Quando você tá montando um time do Brasileirão, a primeira pergunta que vem na sua cabeça é Onde eu vou usar esse time? Isso mesmo, você monta um time full destaque, mas não tem nenhum evento do Brasileirão É, esse evento chegou, filhão Se você tem interesse em comprar ou trocar sua conta por uma conta superior de forma segura, rápida e prática Com pagamento via depósito, boleto, Pix, cartão de crédito via PicPay ou Mercado Pago Clique em apenas o link que estará disponível na descrição Todos os grupos terão as mesmas contas postadas Você entra no modo partida, vem em eventos PVP E aqui temos o evento do Brasileirão Sim, vamos escolher uma equipe e vamos de Vasco da Gama, o gigante da colina Você entra aqui e olha só Isso mesmo, um time full jogadores do Brasileirão E cara, logo de cara a gente vai pegar quem? Zico Tanahari E já vamos colocar ele de meio atacante Time montado, agora é o momento de partir pro online Vamos em busca de 50 moedas em futebol Cara, vamos jogar umas 2, 3 partidas, vamos usar esses eventos E é isso, vem comigo Temos o primeiro adversário na área E já é flamenguista, filhão É isso, é isso Belezinha, time veio pra jogo Não temos goleiro Temos goleiro sim Marcelo não quer jogar Então vai ele mesmo Léo Pereira dando aquele naipe Querendo jogar Então vai jogar Outra caixinha que vai jogar também É esse meio campista aqui Time do meu adversário Tá na área E olha Mano Time do moleque Que isso, cara Ele só não tem goleiro, mano Temos aqui Tiquinho Soares Vamos em busca Tiquinho Soares Que tá com o over, mano Daqueles, cara Na moral, o moleque Tá com o over Absurdo Aqui, ó Lá Zico Que isso, cara Já não foi É isso, bora Beleza Pegou Isso Bora Cadê Neymar? Vai Tiquinho Soares Chegou Pra fora, Ney Pra defesa do moleque Cara, tá complicado Ai, ai Deixa eu puxar a tabela aqui Ney Vai Tiquinho Soares Não consegue pegar, hein, filho Ó, na Na Tiquinho Soares Não tá conseguindo Ficar com a bola Vai Ó, Ney O quê? Um goleiro de 78 de Ota Que isso, cara Lucas Evangelista Mano, quer saber? Eu vou colocar essa bolinha aqui, ó Vamos ver se alguém cabecia ela Isso Comemora Quem foi? Zico Ha O homem, filho É isso Bora, meu garoto Sabe na frente Com o gol do Flamenguista Vai lá Ney Ney Ha Agora sim Germarana Ah, esse aqui é o segundo Fim Tiquinho Soares Impedido Foi o segundo Mas Tava impedido Acabou o primeiro tempo Gol de Zico Cabeça Mano, quer saber? A gente vai Trocar Um jogador E a gente vai colocar Ele O verdadeiro Soares Aqui, filhão É isso Bora pra cima Não Zico Bora Lá Aqui O verdadeiro, filho O verdadeiro Soares Soares Beleza? Ney O que é isso, Ney? Vem pra cima, garoto Vem pra cima Aqui, ó Isso Caraca, velho Olha esse corte, mano Corte acrobático Isso Bora Aqui, ó Vai Soares Ah Beleza Tá aqui, ó Bora Vai lá Soares 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 Ó, passou Olha isso Ney É o seu, hein Não pode perder, filhão Não pode perder Não, cara Como é que tu bota na trave? Meu amigo Na trave, mano Primeira partida 2 a 0 Beleza Conseguimos vencer Primeiro evento Concluído Com sucesso 50 moedas Em futebol Em campo, filhão Agora é o momento Da segunda Mano Segundo desafio, filhão Temos Um próximo adversário E ele é o que? Flamenguista, filhão Belezinha Tudo certo O time veio pra jogo O time do meu adversário Tá na área Que isso, cara Meu amigo Zico tá na área Meu amigo Já Calma aí Calma aí Esse negócio tá estranho Beleza Relaxa Beleza Beleza Vamos ver que esse meu adversário Vai acompanhar essa jogada Olha, ele vai querer ir por dentro Ó Tocar aqui, ó Meio Beleza Cara O time do cara simplesmente tá voando, mano Simplesmente isso Beleza 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 Não atrapalha, não Zico Gol Que chute Foi esse, Zico Meu amigo O goleiro não se segurou, mano Que chute, filho Pai amado, velho Pai amado, mano Pai amado, mano Vai Tiquinho O cara tem 99 de over Pra errar uma bola dessa Quer saber, mano A gente vai botar o verdadeiro Soares Agora, filho Vamos aqui, ó Zico Bora, time Acompanha, mano Aqui, ó E aí Belezinha Ó Aqui, ó Não é possível O goleiro pegou isso, não Olha lá Bum Empate, filho Vamos pra cima, cara Meu parceiro, filho Aqui, ó Ó, lá em cima E aí Vamos buscar dar virada Aqui É isso, garotinho 3x2 Virando Pegar essa bola aqui, ó Segura ela Ela se os caras Também, mano Eu tenho um Deus Olha isso Meu amigo Nunca vi deixar tanto espaço Na minha vida, cara Na minha vida Eu nunca vi um time Deixar tantos E aí Acabou, hein, jogão Acabou, hein, joguinho Beleza Cara Que sufoco pra gente ganhar Desse Flamenguista, mano Na moral Meu parceiro 3x2 Conseguimos a virada Depois que a gente colocou O verdadeiro Soares É isso, Soares Mais um evento concluído Ok Agora é só voltar E vamos pro último Esse é o último Terceiro e último adversário Bahia Belezinha Tranquilidade Mano Lucas Evangelista vai jogar O time do meu adversário Tá na Olha só, cara Belezinha O que a gente vai fazer Vamos voltar aqui Mano Vou colocar o Vitor Roque Pra jogar Tiquinho Soares É muito ruim, cara Na moral É isso aí Temos aqui Vitor Roque Ney Ô, Ney Qual é, mano Tá com a bola E tropeça na bola Meu amigo Ah, o cara se empolgou O cara é do estilo Que toca, mano Toca, toca, toca Toca Vamos ver se a gente Pega esse cara Isso Deu um passe Ah, mano Mas o cara vai lá E erro O simples comando De correr com a bola E aí Vai 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 aqui, ó Chuto Zico Marcelo Luta na área Mano Vamos aproveitar aqui Esse escanteio Não vou colocar Não vou colocar tão forte Nossa Bola na trave Vindo, cara Tá aqui, ó Lá Tá aqui, ó Passando aqui no canto Tocou Vitor Roque Se ele não faz O zagueiro faz pra gente Tranquilidade Bora 1x0 Beleza Beleza Show Dá aquele passe Bacana Zico Já corre Já, ó Puxa aqui Belezinha Ah Era pra não ter escolhido a falta Lá em cima Um descanso Em meio Zico Aqui, ó Vai Vai Meu amigo Quer saber Hora da entrada dele Suárez Beleza Beleza Isso aqui, ó Suárez Mano, Suárez É o cara, filho Beleza Mano, o cara Acabou de entrar Ele deu um passe Top Neymar não conseguiu Fazer o gol E ele tava lá Pra pegar o rebote Simplesmente Suárez E pelo visto Meu adversário Vai sair da partida Você venceu E o desafio É nosso É bem concluído, filho A gente zerou Tudo Todos os três Ha Brabo demais É isso Vou ficando por aqui Espero que você tenha gostado A gente zerou os três desafios Mano, o time do Brasileirão É bem diferente De um time épico Erra bastante Não tem a mesma O mesmo ímpeto A mesma força Mas é isso, cara É o time do Brasileirão E o nosso É um dos melhores É isso Eu vou ficando por aqui Espero que você tenha gostado A gente se vê Logo, logo No próximo vídeo Valeu Fui